Aqui, canta comigo. Estou aqui, Senhor, usa-me. Estou aqui, cumpra a sua vontade. Cumpra a sua vontade em mim. Vamos lá, mais uma vez. Estou aqui, Senhor, usa-me. Estou aqui, cumpra a sua vontade em mim. Estou aqui, Senhor, usa-me. Por mão dos meus prazeres, a te adorar. Quero obedecer o teu chamado. Cumpra em mim o seu querer. Sei que de ti a provisão virá. E nada me faltará. Sei que de ti a provisão virá. E nada me faltará. Estou aqui. Estou aqui, Senhor, usa-me. Estou aqui, cumpra a sua vontade em mim. Estou aqui, Senhor, usa-me. E nada me faltará. E nada me faltará. Estou aqui, cumpra a sua vontade em mim. Aleluia! Aleluia! Estou aqui, Senhor, usa-me. Estou aqui, Senhor, usa-me. Abro mão da minha vida para te servir, Senhor. Abro mão dos meus prazeres para te adorar. Quero obedecer o teu chamado Cumprir em mim o seu querer Sei que de ti a provisão virá E nada me faltará Sei que de ti a provisão virá E nada me faltará Quero ouvir soar Sei Estou aqui Cumpra a sua vontade em mim Mais uma vez, mais uma vez estou aqui Estou aqui Senhor Estou aqui Cumpra a sua vontade em mim Cumpra Cumpra a sua vontade em mim Cumpra a sua vontade em mim Oh 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 Obrigado.